Se eu pudesse mostrar o que você me deu Eu mandava embrulhar, chamaria de meu Melhor forma não há pra guardar um amor Então preste atenção ou me compre uma flor Vem, me faz um carinho, me toque mansinho Me conta um segredo ou me enche de beijo Depois vai descansar, outra forma não há Como eu te valorizo, eu te espero acordar Se eu ousar te contar o que eu sonhei Pode até engasgar, pagaria pra ver Melhor forma não há pra provar meu amor Eu te presto atenção, tento ser sua flor Vem, te faço um carinho, eu te toco mansinho Te conto um segredo ou te encho de beijo Depois vou descansar, não vou te acompanhar Espero que entenda Vem, te faço um carinho, eu te toco mansinho Te conto um segredo ou te encho de beijo Depois vou descansar, não vou te acompanhar Espero que entenda e volte pra cá Tchau